Já estamos aqui com a questão aparecendo, questão de 2018, primeira aplicação, como eu falei, caderno amarelo, número 11, é uma questão que trouxe aí um índice de acertos também razoavelmente pequeno, 28% dos candidatos acertaram essa questão, mais ou menos aí um pouco mais de um quarto dos candidatos, um número a meu ver baixo no que diz respeito às questões de educação física, que são questões que em geral são bem acertadas, são questões que tem um bom índice de acerto por parte dos candidatos, então vamos ver, vamos pensar aí nessa questão, ver como é que a gente resolve esse item, então olha só, já aparece aqui pra gente a referência bibliográfica, Miragaia A, valores pra toda vida, não diz muita coisa, concorda? Não sei quem é Miragaia, pelo menos pra mim não diz muita coisa, valores pra toda vida, então não ajudou em nada, ao menos pra mim, o comentário no que diz respeito à referência bibliográfica. Vou pro segundo passo, comando da questão. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega tem uma questão de leitura de texto, a gente vai ter que ler esse texto, que é um texto rápido, pra discutir os valores olímpicos e paralímpicos que podem estar presentes em uma aula de educação física, então a gente tem alguns elementos no comando que são importantes, é aulas de educação física, então a gente tá pensando aí no contexto mesmo escolar das aulas de educação física, vou até melhorar esse grifo aqui que não ficou tão legal, mas vamos ver aqui, colocar um destaque maior nele, aulas de educação física e valores olímpicos e paralímpicos, lembrando aí que tem uma diferença, por exemplo, no que diz respeito aos valores olímpicos e paralímpicos, o texto provavelmente dirá essa diferenciação ou essas diferenças presentes entre as duas modalidades de jogos. Legal? Então vamos pra o texto, ler o texto, ver o que ele fala pra gente responder, poder responder a esse item e entender por que 72% dos candidatos erraram essa questão. Então diz assim o texto, Tantos jogos olímpicos quanto os paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca da excelência. Então você viu que eu pronunciei a palavra recorde como a gente gosta, costuma dizer recorde, que é o padrão correto na norma contra. Então tantos jogos olímpicos quanto os paralímpicos são mais que uma corrida por recordes, medalhas e busca de excelência. Por trás deles está a filosofia do barão Pierre de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Então não é apenas, segundo o texto, os jogos olímpicos e os paralímpicos não são apenas uma busca por melhores resultados, premiações. Existem valores por trás, uma filosofia que é essa filosofia do barão de Coubertin, fundador do movimento olímpico. Como educador, ele viu nos jogos a oportunidade para que os povos desenvolvessem valores que poderiam ser aplicados não somente ao esporte, mas à educação e à sociedade. Então aí o Enem está trabalhando a possibilidade do esporte como inserção social, como divulgação de valores, como uma maneira de educar de fato. Existem atualmente sete valores associados aos jogos. Os valores olímpicos são amizade, excelência e respeito, enquanto os valores paralímpicos são a determinação, a coragem, a igualdade e a inspiração. Então você pode até ver que existe uma diferencinha entre a palavra paralímpico e paralímpico. Aparecem duas vezes as grafias diferentes. No enunciado da questão apareceu paralímpico, na primeira linha apareceu de novo paralímpico e aqui no finalzinho aparece paraolímpico. Então o que a gente está supondo é que essa palavrinha tem ou um erro de ditação, ou um erro de escrita, ou ela tem dupla grafia. Então a gente vai se deparar com essa questão. E aí, a questão não pergunta isso, mas ocorreu esse raciocínio. A palavra originalmente era paraolímpico, mas com o passar do tempo houve uma adaptação na língua inglesa para paralímpico e isso acabou sendo trazido para a língua portuguesa. Então vou mostrar para vocês aqui um trecho do dicionário para vocês verem o que é que o dicionário Ruaz diz sobre a palavra, aproveitando que a questão aí surgiu para a gente pensar sobre ela. Então olha só, nós já estamos aqui na página do dicionário Ruaz na internet que traz a palavra paralímpico, como ali vocês estão vendo um masculino singular e adjetivo mesmo que paraolímpico. Então o dicionário reconhece a grafia paralímpico como principal e diz que paralímpico é mesmo que paralímpico, ou seja, para o dicionário a grafia paralímpico é melhor, é mais de acordo com o idioma português. Mas a gente vai ver aqui a etimologia, o que é que a etimologia faz? A etimologia estuda a origem das palavras. Então a gente vai ver aqui quanto a questão etimológica que paralímpico foi uma grafia criada recentemente, digamos assim, na língua portuguesa. E aí o dicionário Ruaz faz um juízo de valor, opina sobre a forma paralímpico o seguinte, malformação vocabular que Portugal e Brasil passaram a usar no Brasil oficialmente a partir de 25 de agosto de 2012, a pedido do Comitê Paralímpico Internacional para seguir o inglês paralímpico. E aí o português foi pressionado, a língua portuguesa foi pressionada por essa influência do Comitê Olímpico ou Paralímpico, melhor dizendo, internacional, para que passasse a usar a grafia paralímpico associando-se, portanto, à língua inglesa. Mas quando a gente vai aqui em paralímpico, aparece no dicionário paralímpico, portanto, respondendo a questão como é que você poderia agrafar paralímpico ou paralímpico, finalmente as duas formas encontram respaldo. A forma paralímpico está aí dicionalizada, mas a forma paralímpico vai ser a forma oficial através da qual os organismos internacionais e nacionais se referirão aos jogos paralímpicos. Legal? Então, naturalmente, a forma paralímpico cairá gradativamente em desuso, ainda que o dicionário a reconheça como forma correta da língua portuguesa. Legal, mas vamos fechar esse parêntese, porque a intenção aqui do encontro não era discutir paralímpico e paralímpico, mas ficou aí, portanto, a explicação. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão, que ela já está demorando de fazer, de ser feita, então vamos aqui ver. Já até perdemos o contexto de leitura, mas dá para resolver ainda o item sem maiores problemas, tem que ficar atento agora para os detalhes. Então, veja, no contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos, a gente viu os valores olímpicos da amizade, da excelência e do respeito. Estou aqui, vou destacá-los para ficar melhor de ver. E os valores paralímpicos, que são, ou paralímpicos, que são a determinação, a coragem, a igualdade, a inspiração. Então, vamos subir aqui para ver o que a questão perguntou. Olha só, deixa eu colocar aqui para a gente ver. Pronto, perfeito aqui. No contexto, só melhorar um pouquinho, pronto. No contexto das aulas de educação física escolar, os valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Então, no contexto da aula de educação física, quais são esses valores que eu grifei lá em cima, que estão presentes? Procurar entender o próximo, assumindo atitudes positivas, como simpatia, empatia, honestidade, compaixão, confiança e solidariedade. Isso caracteriza o valor da igualdade. E aí, se a gente subir um pouquinho mais aqui, será que a igualdade é quando eu procuro entender o próximo, assumindo atitudes positivas, como simpatia, empatia, a empatia caracteriza a igualdade? Não seria melhor a gente pensar que esse elemento configuraria mais o valor da amizade, por exemplo. Então, aqui, igualdade não se aplica. A questão está falsa por causa disso. Provavelmente, muita gente se atrapalhou com esses valores, porque o Enem, pelo que a questão está mostrando, vai trocar os valores, de acordo com os elementos que ele traz aí para a gente. Letra B. Faz com que todos possam ser iguais e receber o mesmo tratamento. Iguais e receber o mesmo tratamento já está delineado qual é o valor. Asegurando imparcialidade, oportunidades e tratamentos iguais para todos, o que caracteriza a amizade. Não, isso não é amizade, óbvio, e isso é o que a questão anterior trazia, igualdade. Então, a gente pode dizer que ocorreu uma inversão. Isso tem mais a ver com igualdade. Legal? Então, não marco aí o item, portanto, B. Letra C. Dá o melhor de si na vivência das diversas atividades relacionadas ao esporte ou aos jogos, participando e progredindo de acordo com seus objetivos, o que caracteriza a coragem. Não, isso tem mais a ver com dar o melhor de si, tentar participar e progredir de acordo com objetivos, traçados, essa ideia do foco, isso tem a ver com a ideia de excelência, dar o melhor de si, fazer da melhor maneira. E ainda tem outro detalhe que é importante aí na questão. Mesmo que você pensasse em coragem como verdadeiro, tem outro erro na questão. Porque ele está falando, o comando está falando, nas aulas de educação física. Então, a gente não subentende que numa aula de educação física escolar, por exemplo, seja a meta do educando, como é que ele diz aqui na nossa letra C, dar o melhor de si na vivência das atividades relacionadas aos esportes ou aos jogos. Não é essa, digamos, a fundamentação da educação física como aquilo que é o melhor de si naquele momento. Então, também está exagerado, que é o que vai ajudar na letra D, que já está aparecendo aqui para a gente. Vai cortar um pouco lá em cima, estou tentando manter a letra e os valores lá em cima para a gente ver. Manifesta a habilidade de enfrentar a dor, o sofrimento, o medo, a incerteza, a intimidação nas atividades, agindo corretamente contra a vergonha, a desonra, o desânimo, o que caracteriza o valor da determinação. Veja só, eu acho que tem mais a ver coragem do que determinação, mas determinação não me soa de todo estranho também não. Mas se eu pensar que numa aula de educação física deve existir a habilidade de enfrentar a dor, sofrimento, medo, incerteza, intimidação, que tipo de atividade escolar é essa que eu estou promovendo para meus alunos? Uma atividade hostil que hostiliza o aluno, que cria nele todos esses elementos aí sinônimos de mal-estar? Então a letra D, mesmo que eu pensasse que determinação se aplica às palavras anteriores, eu acho que volto a dizer que coragem tem mais a ver, lá em cima até no lugar de coragem eu poderia botar determinação também, o melhor de si, além de excelência, determinação, eu não vejo tanto a C quanto a D itens que se aplicam em um ambiente escolar na prática de educação física. Então, letra D inclui em suas ações o fair play, o jogo limpo, a honestidade, o sentimento positivo de consideração por outra pessoa, o conhecimento dos seus limites, a valorização de sua própria saúde, o combate ao doping, o que caracteriza o valor do respeito. Legal, é o respeito ao próximo, o respeito através do jogo limpo, do fair play, a consideração por outra pessoa, o conhecimento dos próprios limites para não ir além, não exagerar, isso seria o respeito. Só tem uma ressalvinha na letra E, que foi o gabarito oficial, que é o seguinte, onde é que está alguma coisinha que a gente poderia questionar na letra E? Combate ao doping não é algo que diz muito respeito também à prática da educação física escolar. Então, essa questão acabou sendo criticada por algumas pessoas, por alguns professores, por alguns cursinhos na hora da resolução, porque ela falava do ambiente da aula de educação física e combate ao doping não é algo muito comum, pelo menos a gente não imagina assim, um aluno usar doping para usar algum tipo de substância proibida para o exercício da educação física, da aula de educação física, seria algo bastante exagerado. Isso é uma competição entre escolas, uma competição universitária, mas no âmbito da educação física escolar, me parece também que é algo que extravasa a proposta da questão. Mas entre todos os itens, de fato, o melhor, o que se aplica mais propriamente, é o item E, daí o gabarito. Espero que vocês tenham entendido e percebido onde é que está a maldade da questão, e se alguém teve dificuldade, daí a resposta. Legal? Então, até o nosso próximo encontro, até a próxima semana, com mais um item do Enem. E se você tem alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu vou trazê-la para você comentar em breve. Valeu? Então, abração, tchau, tchau, bons estudos!